E ae, porra! Começando mais um Desipendios! Começo pela notícia da noite de domingo. Em nota oficial, o São Paulo confirmou que Aguirre não é mais técnico do clube. A notícia vem após um empate com o Corinthians e pegou muita gente de surpresa, principalmente os torcedores, e pelo que eu vi, a maioria estava do lado do treinador e apontaram alguns jogadores como culpados pela má fase do clube. Mano, é impressionante o tanto de treinador que o São Paulo demitiu nos últimos anos. Além disso, eu não vejo sentido pra demitir alguém faltando 5 rodadas pra acabar o campeonato. Mas fazer o que, né, mano? A Aguirre deixa o São Paulo com 19 vitórias, 15 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 55,8%. Quem assume pelo restante do campeonato é o membro da comissão técnica fixa André Jardini. E falando em técnico, o América Mineiro demitiu a Dilson Batista e pouco tempo depois anunciou o Givanildo Oliveira. Essa é a quinta vez que Givanildo assume o América. Ele, que é conhecido como o Rei do Acesso, tem agora a missão de tentar salvar o América do rebaixamento. Apesar de ser o Rei do Acesso, os caras sempre demitem ele depois que sobe o time de divisão. Eu não sei como ele aceita voltar toda vez, hein, mano? Hora de falar da final da Libertadores entre Boca e River, que seria no sábado, mas foi adiada pra domingo por causa da forte chuva. E apesar de ser estranho ver um jogo de Libertadores na tarde do fim de semana, a partida não decepcionou. Um baita jogo que terminou empatado em 2x2. Os gols do Boca foram de Ábila e Benedetto, já o River teve seus gols marcados por Lucas Prato e esquerdos contra. A partida que vai definir o campeão será no dia 24 às 18 horas, e eu espero que seja no mínimo na mesma pegada da partida de domingo. E o nome de Alexandre Pato foi vinculado ao Milan nesse final de semana. Segundo a imprensa italiana, o jogador seria a solução para os problemas no ataque do Milan. Mas o jogador fez questão de negar os rumores em sua rede social. Olha aí o que ele escreveu. Eu não falei que irei sair do Tianjin Kuan Diang. Eu não falei que não voltaria para o São Paulo. E eu não falei que estou indo para o Milan. Nem preciso falar que a parte que ele disse, eu não falei que não voltaria para o São Paulo, iludiu o torcedor São Paulino, que já tá pensando nele pro ano que vem. E aí, São Paulinos, aceitariam a volta de Alexandre Pato? Comenta aí, mano. E na Cataluña, Dembélé voltou a se atrasar, o que causou irritação dentro do clube, que já não descarta vender o cara em janeiro. O elenco perdeu a paciência com o cara, e até por isso ele nem foi relacionado para a partida contra o Betis, que a propósito terminou 4x3 pro Betis. O técnico Ernesto Valverde disse que ele não foi relacionado por outros motivos, mas eu duvido, hein, mano. Não vai demorar muito pro Barcelona vender o cara. E pra terminar, o mito do Bombapete, André Archavin se aposentou. Eu jogava muito com esse maluco aí com o Arsenal na minha Master Liga. O cara parecia que teria um futuro brilhante, mas as lesões atrapalharam a carreira dele. Quem aí se lembra dele marcando 4 gols no Liverpool? Depois dessa notícia, eu vou até jogar um game pra matar a saudade. Falou? Então é isso, mano. Se gostou do programa de hoje, não esquece de deixar seu like, beleza? E se perdeu o programa anterior, clica no vídeo que apareceu aqui do lado pra ficar por dentro das notícias. A O O O O O O Tchau, tchau.